E aí, menor? Como que você tá? Tudo beleza? Bom, deixa aquele like e já se inscreve no canal, porque hoje a gente tá aqui pra poder trazer vários e vários videozão de Crash Royale, beleza? Então se você é novo aqui no canal, já se inscreve e vamos que vamos to get those nights. Galera, hoje temos um desafio aqui que muita fúria vai rolar, beleza? Desafio da fúria, desafio aí, que é o Arena Inteira está sob efeito do Feitiço de Fúria. Escolha bem o seu deck, ao perder 3 partidas, você está fora, mas ainda terá a chance de zerar as derrotas e continuar jogando. Bom, esse desafio, velho, é um dos desafios mais chatos pra mim, por quê? Toda vez que você perde, você volta, então você tem que gastar muita gente se você não tiver passo de batalha. E hoje em dia, com a inflação muito cara, ninguém tá comprando passe, né, mano? Então vamos que vamos, porque a gente vai dar aquele Entrate Start Grátis, né? E como é desafio de fúria e o negócio vai ser muito louco, muito rápido, Eu acredito que um deck aí de Golem pode ser até interessante, né? Pra gente poder estar jogando, então é o que a gente vai fazer agora, paizinho. Vamos que vamos, vamos tacar-lhe Golem. Cita-lhe o pau na mão na morra, sai! Vamos ver o que vai dar, né, gente? E provavelmente eu vou criar um canal novo de vlog, sim, mano. Um canal de vlog, vou trazer conteúdo doido aí, de saída, essas paradas assim. É, saída pra praia, né? Porque como a gente tá aí com coronga lá, que dá um monte de coisa, fica um pouco ruim aí pra acontecer certos tipos de rolê que eu gostaria, né, mano? Vamos lá, vamos que vamos destruindo tudo aqui. Belezinha, belezinha. Vai, só preciso... Cara, só precisava matar essa mulher aqui. Mano. Ah, acredito que deu bom, tá, velho? Vamos lá, como tá enfurecido todo mundo. Eu preciso... Olha, tá dando certo, né? Defendeu até que bem aqui, velho. Nossa! Agora lascou-se que eu vou, acho que, perder minha torre. Ele tá com muito elixir lá em cima. Isso aqui é desafio da fúria, né, mano? Não é dobro de elixir. Se ele botar mais um coletor, eu tô lascado, cara. Ok, vamos tentar ativar nossa torre. Vamos fazer o seguinte. Olha aí, ativamos a torre. Aí fica um pouco mais chave, né, mano? Olha só. Ok, mano. Ok, maninho. Ainda vamos defender ali. Bem birubiro, né? Defender agora, velho. Ok. Levei o coletor, não levei uma carta que eu queria, mas tá bom, velho. Vamos lá. Ah, não, mano. Defendeu o bagulho errado, velho. Aí lascou-se, hein, tropa. Nossa, olha quanto coletou esse cara tá. Beleza. Ou tá com o gole agora, ou é tudo ou nada. Beleza. Tamo bem lascado. Já tô sentindo aqui que o negócio tá louco, velho. Eu vou defender esse cara aqui porque eu não tenho nada pra matar essa cabaninha. Ok, velho. Ok. Aqui eu já senti que deu um pouco mais certo. Vamos levar a torre. Ele já perdeu aí um pouco da estabilização dele pra jogar contra a gente ali. Tamo dando bastante dano. Vamos de novo de gole, né? Ah, não. Esse cara... Se eu deixar ele vai dar muito dano, velho. A ponto de levar minha torre. Então a gente tem que segurar o máximo possível. Vamos tentar fazer uma doideira aqui, colocando no meio mesmo. Adoidado, tropa. Adoidado, tropa. Vou puxar tudo aqui. Vamos lá. Levamos, cara. Simples como a flor de lótus. Beleza, cara. Conseguimos já ganhar a primeira partida nesse desafio. E eu achei muito de boa, tranquilo. E vamos que... Cara, como eu tava pensando em trazer um canal de vlog novo e provavelmente não vai monetizar nos primeiros vídeos, eu ia trazer uns vídeos sensacionais, mano. Muito top. Tipo, pica mesmo. Bicho pica. Vamos lá, vamos que vamos. Taca a legula, hein? Ah, já não curti. Era pra mim ter trocado torre com ele. Porém, não acho que ia ficar tão bom assim, né, velho? Vamos lá. Será que a gente consegue trocar torre? Ah, mano. Consegui não tocar torre sim, hein? Beleza. What? Não, 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 não. Não, mano! Caraca, velho! Olha que burrice! Na moral, eu vou ignorar isso aqui porque não adianta agora fazer mais nada, velho. Meu Deus, não pode ignorar que senão eu perco essa torre. Se eu perco essa torre facilmente, facilmente, velho. Vai, golem! Vai, golem! Sai, golem! Meu Deus, golem! O bom é que por um lado a gente vai ter... Esse morceguinho, né? O morceguinho não tá fazendo nada, velho. Morceguinho não tá fazendo nada, velho! Agora lascou-se que eu tenho que colocar isso aqui. Segurar esse dano, velho. Agora eu perdi, mano. Eu perdi, velho! Na moral, cara! Perdi arrego, velho! Ficou o MP aqui pra salvar o jogo. Tá bom. É, a vida é assim. Nem tudo são flores. Mas as flores não são ricas. O que que eu tô falando? Esse é maluco. Tá, o cara me ferrou com o príncipe. Eu não tinha nada pra defender. E dessa vez eu tô muito irritado. Tô bolado agora. Tô muito bolado. E a gente vai com tudo pra cima com esse Baby Dragon. Na moral, cara. Na moral, cara. O cara tá de príncipe de novo, velho! Vamos tentar defender dessa vez, né? Ah. Tinha que tomar o daninho, né? Tinha que tomar o daninho, né, velho? Acho que não adianta muito. Tipo, por quê? O campo tem fúria, mas a torre tem fúria. Então fica tudo meio que rápido. Eu teria que ter um outro deck aí que fosse mais louco, mano. E olha só. Os caras ficam botando coletor. Porque o coletor também tem fúria. Tá. Ah, esse príncipe aqui vai destruir o meu negócio, velho. Minha chance aqui. Mano. Essas irmãs que teriam... Rilou a torre, velho. Nossa, eu dei muita sorte de não ter perdido essa torre. Beleza, tá com fúria. A gente tá batendo. Deixa eu botar um... Vamos fazer só um coisinha aqui. Botar um emoji só pra ele deixar eu carregar meu elixir. Vai, deixa eu carregar meu elixir. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos, que o bagulho tá muito louco, cara. É, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. O cara acabou comigo aqui agora em um segundo. Vamos dar tudo a explosão no gole, hein. Beleza, levamos a torre. Ele vai botar as três mosqueteiros. Porque ele é rato de esgoto, né. Rato treinado esse cara, velho. Beleza, agora a gente deu uma de rato treinado também. Vamos lá, vou de gole, hein. Nossa. Nossa. Só preciso levar essa torre, mano. Mano, agora é o meu fim, velho. É o meu fim, velho. É o meu fim, cara. Na moral, mano. Eu desisto nesse desabafo, cara. Eita, pra um... Não dá. Eu fiquei pensando que eu ia conseguir ganhar. Mas não deu, velho. Não deu. Eu já tô furioso. E eu fui outra partida, velho. Eu fui outra partida, mano. Esse deck não tá bom, gente. Eu já vou perder. Mano, como todo mundo tá tacando o Lil Ficcedor. Eu vou tacar o Lil Ficcedor aqui com o gole já de cara. O problema é que o gole anda muito rápido. Eu acho que esse deck de gole não é bom, mano. Não é nada bom, mano. Vai, fio. Vai, fio. Olha isso. É dano. Mano. O que uma jogada certa não faz, né, velho? Olha isso. Perdemos a torre. Vamos levar de gole de novo, será? Não vai dar tempo. Beleza. Agora a gente bota a gole aqui, mano. Beleza. Beleza. Vamos ver como que ele vai agir agora. Nossa. Ele acabou com a minha torre em um segundo. Como assim, velho? Vai. Mostra seu poder. Nossa. Não levou a torre. Beleza. Mas pelo menos aqui a gente consegue... Brincar, né? Ok, mano. Não sei o que esse cara tem pra mim. Eu acho que ele dançou nessa, velho. Eu acho que ele dançou nessa, velho. Eu acho que ele dançou nessa, meu parceiro. Eu acho que ele dançou nessa, meu parceiro. Ele botou o Tornado na hora que eu precisava, cara. É isso, Rank. Acabamos de ganhar o Rank Huck aí. É nóis, mano. Três partidinhas. Jogamos aí, mais ou menos. E, velho, não deu bom. Nada bom. Mas hoje eu vou jogar em live junto com vocês. E vamos ver o que vai dar aí nessa bagaça. Beleza? Então deixa aquele like. Se inscreve no canal. E em breve eu vou trazer meu novo canal pra vocês aí. E, Fláguei... É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. E aí